Olá, hoje eu vou fazer a finalização em 5 minutos da Mari Morena. Vamos ver como que o meu cabelo vai ficar. Eu já estou com o cabelo limpo e hidratado. Eu usei a linha vinagre capilar da Fina. Vou deixar o vídeo aqui na descrição com as minhas primeiras impressões. Bom, geralmente eu não faço esse tipo de finalização porque não dá certo no meu cabelo. Mas vamos tentar para ver como fica. No vídeo ela usa o creme da Scala, aquele de tangerina e gengibre. Mas eu não tenho ele aqui, então eu vou usar esse lama negra que eu gosto bastante. É um creme leve, que deixa um brilho muito bom no cabelo. De gel eu vou usar a gelatina seladora da Juba, o mesmo que ela usa no vídeo. E a minha escovinha aqui, de pobre, para desembaraçar o cabelo. E um pente de dente largo. Meu cabelo já está desembaraçado e está úmido. Eu normalmente finalizo o cabelo molhado. Então, é uma coisa diferente. E normalmente também eu não uso pente, escova, que não dá certo no meu cabelo. Mas, né, a gente vai tentando. Aqui você tem que estar com o cabelo desembaraçado e passar o creme e ir passando a escova para trás. Meu Deus, acho que sei não. Se vai dar certo. Eu estou testando essa finalização porque ela é rápida e fácil. E não sei vocês, mas eu não tenho nem um pouco de paciência de finalizar o cabelo dividindo ele em mecha para fazer tudo bonitinho. E a minha finalização que eu costumo fazer, ela é bem doida e prática também. Vou fazer um vídeo dela qualquer dia para vocês. Pronto, já passei o creme, espalhei bem no cabelo. E, normalmente, meu cabelo espuma mesmo com o creme. Mas isso não me incomoda, não. Agora a gente usa o gel. O gel a gente usa só um pouquinho para o cabelo ficar mais definido e durar mais tempo. Aí passa assim mesmo. E aí, segundo ela, o truque é usar o pente de dente largo para poder tirar o cabelo aqui grudado na raiz. E vai penteando para trás. Ela também falou no vídeo dela que ela penteia para trás para poder tirar a marca que tem de divisão. No meu cabelo não tem esse problema, mas a gente segue igualzinho, né? Pronto, feito isso. A gente vai jogar o cabelo que nem a Joelma para frente. E, basicamente, já vai estar pronto a finalização. O caimento no meu cabelo já não deu muito certo, né? Então, a gente arruma assim com os dedos mesmo. Tá com o volume já. Olha, realmente. E tá definido. Eu não gosto muito de usar pente porque aqui no topo é onde não define muito bem. Aí, se eu passo pente, fica tudo cagado. Mas, até que tá legal. Tá. Não pode ficar mexendo, senão já era tudo. Só arrumar aqui direito. Para ver que lado que eu vou deixar. Bom, aparentemente até que ficou legal. Aí eu vou deixar secar naturalmente e volto mais tarde com o resultado. Daqui várias horas. Provavelmente já vai estar de noite. Voltei, finalmente. Depois de várias horas e um cochilo no sofá. Esse é o resultado da finalização. E como eu esperei, realmente. Conheço muito bem meu cabelo. Aqui em cima, principalmente, não definiu praticamente nada. E é muito ruim, de verdade, para definir aqui. Horrível. Aqui do lado, cachinhou direitinho. Então, aqui na parte de trás, o cacho, não sei se vai dar para ver. Ficou bem grudadinho um no outro e ficou aquele cacho bem grande. O problema mesmo foi aqui no topo da cabeça. Que não definiu. Chegar mais perto, não sei se vai focar, vai dar para ver. Aqui do lado, sempre cachinha bonitinho. Aí, aqui no meio que é o problema. Não dá certo passar pente e passar nada. Tem que ter outra técnica para poder definir. Alguém mais tem esse problema? Mas, eu não vou desistir. Eu, na próxima lavagem, vou tentar fazer de novo. Só que, só vou mudar um pouquinho as coisas. Aí eu mostro para vocês. Tá bom? Então, até lá. Vamos lá. Voltei para o segundo round. Vamos ver agora como vai ficar. Eu já desembarrassei no banho, com a escovinha. Mas, eu só usei ela no banho mesmo. Eu não vou usar ela agora. Porque, se eu uso essas escovas, o meu fator de encolhimento fica pior. Aí, meu cabelo estava aqui, no day after. E eu também nem tive um day after bowl. Aí, quando eu passo a escova, meu cabelo fica todo assim. Mas, ele está todo desembaraçado. Aí, eu vou usar os mesmos produtos da outra vez. Só que, dessa vez, o meu cabelo está encharcado. Está até pingando. Que eu acho melhor finalizar assim. Aí, a gente passa um pouquinho do cabelo. Eu acho bem melhor passar com o cabelo bem molhado. Que o creme. Não sei. Eu acho que penetra melhor. E é melhor para passar também. É como sempre. O Scala dá uma espumadinha no meu cabelo. Mas, está normal. Não ligo, não. Mas, tem gente que não gosta. Passou no cabelo inteiro. Agora, eu vou pegar o gel. Passar um pouquinho. Passando de qualquer jeito mesmo. Que aí, eu vou usar o pente. Para espalhar. Melhor. Vai com o pente. A gente vai pentear para trás. É, meu cabelo não aceita muito pente, não. Ele é meio chatinho. Pronto. Foi fácil. Bem rápido também. Agora, jogar o cabelo para frente. É, ele não vai precisar de ser penteado para trás, não. Mas, ele está, pelo menos aqui em cima, está mais cacheado que da outra vez. E com a cara cheia de creme, mas acontece. Nossa, será que dessa vez vai? Aí, se for, eu vou ficar surpreso. Tá, para de mexer, senão vai dar ruim. Vou deixar o cabelo secar e depois eu volto. Então, até daqui a pouco. E esse foi o resultado da segunda tentativa. Ficou bem melhor que a primeira. Aqui, definiu bem mais. Mas, não está sempre cheio, definido. Só que, dessa vez, o cabelo ficou com mais frizz. Muito mais que da outra vez. E ele secou bem rápido. Bem que a Mari falou que, fazendo a finalização desse jeito, o cabelo secava mais rápido. Geralmente, meu cabelo ia secar lá só para as 9, 10 horas da noite. E agora, ainda nem é 6 horas. Então, secou bem rápido. E aqui atrás, ficou mais soltinho do que da outra vez. E, deixa eu chegar mais perto para dar para ver. E ficou mais definido essa parte aqui. Até que eu gostei. Mas, ainda prefiro o meu jeito de finalizar. Ficar um pouco mais definido aqui em cima. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui e até outro vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.